E aí, galera? A primeira pergunta é, tem galera aí perto de vocês que não acredita no sonho de vocês? Olha só, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e tudo que eu vou falar aqui pra vocês é baseado mesmo na minha experiência, né? Tudo que eu falo sempre é baseado na minha experiência. É baseado em coisas que eu já li e eu vou colocando essas coisas durante a nossa conversa hoje, tá bom? Bom, a primeira coisa, o primeiro ponto, eu vou falar de oito pontos pra vocês, tá? Primeiro ponto que eu quero colocar aqui pra vocês é uma coisa que vai doer um pouquinho. Tem várias coisas que vai doer um pouquinho hoje, mas é na dor que a gente acorda, né? E faz alguma coisa pra mudar aquilo que não tá nos agradando. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente tem um sonho, a gente precisa ter a clareza, primeiro ponto, que o sonho é nosso, não é de mais ninguém. Então, quem tem que acreditar nesse sonho é a gente. Sim, começa, tudo começa daí. Quando a gente acredita no nosso sonho, a gente consegue fazer tudo que eu vou falar aqui pra vocês hoje, ó, que é bastante coisa. Agora, quando a gente não acredita, aí a gente não consegue fazer praticamente nada do que tá aqui. Porque quando a gente acredita, a gente tira uma força de lá de dentro pra fazer o negócio acontecer, tá? Então, é bastante sobre isso que eu vou falar aqui hoje. A primeira coisa que eu preciso é, o sonho é meu e sou eu quem tenho que acreditar nele e mais ninguém. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas, eu sei que a gente precisa de combustível, né? Pra correr atrás dos nossos sonhos, porque não é fácil. Se fosse fácil, não chamaria sonho, né? Chamaria alguma outra coisa. Mas, enfim. Então, a gente precisa de combustível. E aí, a gente acaba compartilhando os nossos desejos, os nossos sonhos ali, principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Família e amigos, sim? E aí, a gente acaba tendo alguns feedbacks, né? Algumas respostas que nem sempre são aquilo que a gente gostaria de ouvir. Nem sempre é aquilo que a gente precisava ouvir. Às vezes, é o que gostaria de ouvir e não é o que precisava ouvir. Às vezes, não é o que gostaria de ouvir, mas é o que precisava ouvir. Sim? Tô louca, né? Mas, olha, eu juro. Tô só tomando água, tá? Nada mais. Mas, enfim. Então, a gente precisa ter essa clareza. Já que a gente precisa de combustível. E quando a gente vai buscar esse feedback, acaba que o feedback, muitas vezes, não sai bem do jeito que a gente esperava. E aí, a gente vai ter três... Eu defino, tá? Como três perfis de feedback ali. De pessoas ao nosso redor nos dando um feedback, principalmente em relação aos nossos sonhos. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa super empoderadora. Sim, e aí agora eu vou... Eu mesma vou me dar um tapa na cara, né? Porque eu acredito que eu sou super empoderadora de vocês. E nem sempre isso faz bem. Sim, mas eu também acho que eu sou empoderadora, mas eu dou uns tapinhas, né? Lembrando do que eu já falei no começo da live, não lembro quem foi que comentou, que assistia as dicas e tal. E eu falei assim, ah, só assistir não adianta, tem que pôr em prática. Então, eu empodero, mas também dou um tapinha. A gente tem que tomar cuidado com aquele tipo de pessoa que é só empoderadora, que está ao nosso redor. Do tipo, ah, você compartilha o sonho com ela, e ela vira pra você e fala assim, nossa, vai, você vai conseguir. Sim. Quando a pessoa faz isso, ela é muito legal, muito gente boa, precisa ter esse tipo de pessoa perto da gente, porque é esse tipo de pessoa que nos leva pra frente e tudo mais. Mas, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, com a gente, quando a gente escuta isso. A gente não pode, presta atenção, a gente não pode criar dependência de feedbacks de pessoas empoderadoras. Eu não posso criar a dependência de sempre precisar ter alguém falando pra mim que eu consigo alguma coisa, pra eu ir lá e ter coragem de fazer e colocar o plano em ação e tudo mais. Se eu ficar dependente disso, de sempre ter alguém que falar que eu consigo, o dia que tiver alguém que falar que eu não consigo, eu simplesmente não vou fazer nada. E essa pessoa pode estar errada. Sim? Então, toma muito cuidado com isso, com esse tipo de feedback. Beleza. Então, a gente está tendo clareza do tipo de feedback que a gente está tendo em relação aos nossos sonhos. E aí, o que a gente precisa pensar? Quando eu estou perto de pessoas que me empoderam, eu corro um grande risco de virar uma criança mimada. Sim? Aquele tipo de pessoa que só vai fazer as coisas quando todo mundo bate nas costas e fala vai lá, você consegue. Aí vai fazer as coisas. Então, não. Eu preciso tomar cuidado com isso. É muito legal ter esse tipo de pessoa. Eu tenho muitas pessoas empoderadoras ao meu redor. Por isso que balé online existe. Porque senão, eu acho que eu não teria tanta coragem assim. Mas, eu não sou dependente do feedback de pessoas empoderadoras. Pelo contrário. E eu vou contar para vocês algumas histórias hoje. Então, vamos lá. Uma pessoa na minha vida que é empoderadora é minha mãe. Sim, minha mãe. Nossa, minha mãe. Eu falava para ela. Mãe, quero fazer balé. Quero ser bailarina. E ela. Ai, filha. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Sim. Ela fazia também a parte dela ali. Ela não só falava. Como ela escondia do meu pai. Que estava guardando dinheiro para pagar figurino. Todas essas coisas que eu imagino que muitos de vocês passaram por isso. Quem fez balé desde cedo. Às vezes, sem muitas condições financeiras. Eu, pelo menos, não tinha muita. E aí, a minha mãe acabava guardando dinheiro para poder pagar meus figurinos. Sem meu pai saber. Porque, senão, meu pai matava ela. Enfim. Beleza. Guardamos esse tipo de pessoa. Normalmente, a empoderadora é a mãe. Né? Vocês têm pessoas empoderadoras aí? Coloca aí para mim. Quem é a pessoa empoderadora? É uma mãe? É uma tia? É uma avó? É uma amiga? Só coloca aí. Não precisa colocar nome se não quiser. Tá bom? Bom. Segundo perfil. É a pessoa que dá aquele feedback. Que é o tipo de pessoa mais analítica. Sim? Que ela pesa bem as coisas e tal. Então, ela... Na verdade, ela não dá muito a opinião dela logo de cara. Sabe? Ela dá uma jogada para você analisar se aquele seu sonho é viável assim ou não. Né? E aí, ela vai virar para você. Você vai lá e vai contar. Ah, eu tenho o sonho de começar a fazer balé depois dos 50 anos. Né? E aí, ela vai virar para você e vai falar assim. Nossa! Vai ser difícil. Sim? Já captaram quem são as pessoas aí, né? E aí, o que acontece? É uma pessoa que ela é analítica. Beleza. Aí, quando eu faço isso, eu tenho duas opções. Primeira opção. Desistir. E isso, de verdade, é... É muito ruim. Vocês já desistiram de alguma coisa? Porque aí você carrega esse negócio de ter desistido para o resto da vida. Sim? Então, desistir sem nenhuma tentativa é muito ruim. Então, a gente precisa tentar, pelo menos uma vez. Sim? Mudar. Minha querida iluminada. Ela vai participar da live hoje, a live toda. Mas está tudo bem, gente. Todo mundo está vivo aqui, tá? Então, assim, eu preciso tentar. Então, vamos supor. Ah, eu quero fazer balé depois dos 50 anos. Beleza. E aí, a pessoa vai lá e fala assim. Nossa, vai ser difícil. Ok. Analisei os pontos. Aí, você vai pesar. O quanto você realmente deseja isso? Se você desejar muito isso, você vai conseguir vencer esse medinho do difícil. Sim? Estou falando medinho, mas eu sei que dá um cagaço mesmo, tá? Mas tudo bem. Vou conseguir vencer. Agora, se eu já desistir de cara, é muito provável que o meu sonho era fraco demais. E a gente vai falar sobre isso na segunda parte. Ok? Beleza. Segunda alternativa que eu tenho é tentar. Eu sou sempre a favor de tentar. Sim? Quero fazer balé com 80 anos. Tente. Sim, tente. Só você vai poder falar se dá ou não. Ok? Tem que tentar. Beleza. Para tentar, a gente vai precisar ter coragem. Por quê? Tentativa significa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se der certo, ótimo, beleza. Eu vou ser a heroína que comecei a fazer balé aos 80 anos. Se não der certo, eu provavelmente vou carregar uma sensação meio que ali de fracasso e tal, que eu vou precisar significar isso dali um tempo. Tudo bem? Então, eu preciso ter essa coragem. Quando a gente tem essa coragem? Quando o nosso sonho é tão forte que a gente sabe que vale a pena. Sim? Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Não sei se chegando lá realmente é tudo que eu espero. Mas eu quero tanto, é um desejo que vem tanto de dentro que eu preciso tentar. Isso é um sonho forte. Sim? É um sonho que realmente vem da gente. Porque tem sonhos que não vêm da gente, né? Tem sonhos que a gente quer fazer para impressionar o papai, impressionar a mamãe. E eu sei disso porque eu passei por isso muito tempo da minha vida. Tá bom? Beleza, entendi o perfil da pessoa analítica. Vou afastar essa pessoa de mim? Não. Só vou levar em consideração que ela é bem analítica e ela dá a opinião dela baseada na ótica dela. Então, a gente precisa avaliar pela nossa ótica. Show? Acompanhando, galera? E aí, a gente vai para o nosso terceiro perfil de pessoa. Nosso terceiro perfil de feedback é aquelas pessoas que são as desmotivadoras. Sim, as desmotivadoras são aquelas pessoas que vão virar para a gente, quando a gente compartilha o sonho com ela, ela vai virar e falar assim, impossível. Isso que você quer é impossível. E aí, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Se você tiver um perfil de curtir um desafio, né? De gostar ali de desafios, você vai pegar esse feedback, você vai encarar como algo que te desafia e você vai levar em frente. Você vai aceitar o desafio, sim? Mas, mesmo assim, eu diria, se afaste dessa pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Ai, vou excluir ela do meu Facebook, Instagram, né? Não vou mais falar com ela. Não, não é isso. Só talvez não seja a melhor pessoa para você compartilhar os seus sonhos. Às vezes, é melhor você compartilhar mais com a empoderadora nesse momento, com a analítica, sim? do que com uma pessoa que vai colocar o seu sonho para baixo. Tudo vai depender do quanto você está caminhando nesse sonho. A gente precisa avaliar muito bem isso. Meu marido, eu já esperava por essa resposta, galera. Beleza, lembra? O sonho é seu, não é dele. Então, segue o bonde, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas desmotivadoras ao nosso redor, e por N motivos elas podem ser desmotivadoras, a gente tem as pessoas empoderadoras, a gente tem as pessoas analíticas, sim? A gente tem, galera, a gente tem pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que a gente, sim? Por exemplo, nesse momento no Instagram, tem 42 pessoas que compartilham do mesmo sonho que você, sim? No Facebook tem 36, no YouTube, não, YouTube tem 37, no Facebook tem 7, tudo bem? Então, são pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que a gente, ok? É só a gente saber procurar, é só a gente saber olhar para o lado certo. Show? Beleza. E aí tem um outro tipo de perfil, desse perfil desmotivador, que vai virar para você e vai falar assim, Ah, essa vai doer também. Não vai te levar a nada esse sonho, né? E aí é complicado. Por quê? O que acontece? A pessoa que fala isso, que não vai te levar a nada esse sonho, provavelmente é uma pessoa que está pensando no seu melhor, né? Então, é uma pessoa que... Porque se ela está preocupada onde você vai chegar, é porque ela quer o seu bem, sim? E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa pessoa. Por quê? Ao mesmo tempo que ela não me motiva, eu sei que ela quer o meu bem. E aí eu preciso mostrar a minha realidade para essa pessoa. Como é que eu faço isso? O primeiro ponto, você precisa saber onde esse seu sonho vai te levar. A gente vai falar sobre isso na segunda parte. Quando eu sei onde o meu sonho vai me levar, sim? Eu consigo chegar para essa pessoa que virou para mim e falou, não vai te levar a lugar nenhum e tal, que ela está querendo o meu bem. Eu consigo chegar para ela e mostrar para ela o que é, onde é que eu imagino que eu vou chegar com isso, para ela entender os meus desejos. Porque senão fica muito difícil, na ótica dela, ela conseguir arriscar um conselho que te empurre nesse caminho, sendo que ela não está acreditando naquilo. Então, você precisa passar a sua visão para essa pessoa. Show? Aquela que falou impossível, não gasta tempo com isso, não. Vai lá e faz seu passo a passo, vai fazer a segunda parte que eu vou falar, que você vai ganhar mais tempo na vida. Sim, agora, essa pessoa que está preocupada com você, a gente precisa ter um carinho ali com ela também, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai, ele nunca me incentivou no balé. Sim, ele nunca foi uma pessoa que, nossa, né? Tipo, ele vai assistir os espetáculos, ele ia assistir os espetáculos e ele dormia, né? Acontecia qualquer coisa de crise financeira em casa, a primeira coisa que entrava em jogo era o balé da Mari. Não, vamos tirar a Mari do balé. O meu irmão ficava no judô, mas tirar eu do balé era a primeira coisa. Então, assim, tem vários momentos da nossa vida que a gente vai passar por situações em que a gente vai lidar com esse impasse e com pessoas que são muito próximas e que gostam muito da gente. A gente precisa saber como chegar nessas pessoas, tá? Hoje, enfim, aí o que aconteceu, né? Para eu concluir minha história. O que aconteceu, né? Meu pai, imagina, não incentivava nada, tal, né? Ia assistir o espetáculo, obrigado, porque minha mãe brigava com ele para ele ir assistir os espetáculos. Chegava lá e ele dormia. E aí, quando terminava o espetáculo, que ele ia me dar parabéns, né? Aí ele falava, vai, gostei da sua roupa. Eu falava, poxa, a única coisa boa que você viu foi meu figurino, que não é roupa que fala, é figurino, mas está tudo bem, né? Então, assim, adianta eu bater de frente com ele? Não adianta eu bater de frente com ele. Qual foi o momento de virada de chave com o meu pai? Foi o momento em que eu já tinha feito faculdade, eu já trabalhava em UTI, como com fisioterapia respiratória, eu já tinha feito meu mestrado, já dava aula em faculdade. E aí, eu simplesmente surtei, assim, eu falei, eu preciso voltar para o balé. Fui lá, tal, fiz aulas, não sei o quê. Falei, não, eu quero criar um lugar onde eu possa fazer as coisas do jeito que eu acredito. Fui lá e montei a minha escola. E aí, quando eu aluguei o prédio, o primeiro prédio da minha escola, eu aluguei o prédio. Depois que eu assinei o contrato, é que eu liguei para o meu pai e falei isso, porque eu falava tudo. Imagina, uma pessoa que fala tudo para o seu pai. Pai, ai, estou pensando, sei lá, em comprar um carro. Pai, que marca de carro você acha? Pai, estou pensando em fazer uma viagem assim. Pai, não sei o quê. Sim? E aí, eu liguei para ele e falei, pai, é o seguinte, eu não estou feliz, eu não comecei pelo meu sonho, sim? Eu não estou feliz, eu chego em casa, sim? Eu choro, eu isso, eu aquilo, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida, não é nada disso que eu quero para mim, eu sei que eu estou ganhando muito bem, mas não é isso que eu quero, pá, 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 pá. Falei para ele exatamente tudo como é que eu estava me sentindo. Depois disso, veio a notícia. Então, eu aluguei um imóvel onde eu vou montar a minha escola, eu sei que você não é a favor disso, foi exatamente assim que eu falei, não foi, tia Jo? E eu sei que você não é a favor disso, eu respeito a sua opinião, eu sei que você quer o melhor para mim, mas nesse momento, se eu não tentar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Foi assim. E aí, o que aconteceu? aconteceu, ele falou, tá, eu vou aí dar uma olhada no imóvel. Aí, ele veio de São Carlos para Sumaré, foi lá, fez uns reparos no imóvel com um bico desse tamanho. E, enfim, passou-se, sei lá, alguns meses ali, tal de reforma, tudo, ele veio, participou da inauguração. Depois que ele viu que eu estava financeiramente independente, que a escola estava me bancando, aí, ele se tranquilizou, e aí, as coisas mudaram, e aí, ele passou a me apoiar. Não que ele ame balé, e que ele vai me assistir, que ele ainda não dorme. Não, no lago, eu tenho certeza que ele dormiu. Então, assim, não significa que eu mudei ele. Sim, só significa que eu mostrei para ele que aquilo, para mim, era importante, e mais, eu fiz o meu sonho acontecer. Porque se eu não fizesse, eu estaria escutando até hoje. Sim? E aí, vem a parte bacana do negócio. A gente precisa fazer o nosso sonho acontecer, a gente vai para a segunda parte agora. Mas, antes disso, uma super dica que eu vou deixar aqui para vocês, para quem está passando aí por esse momento, tá? De compartilhar os seus sonhos com pessoas que são especiais ali, que, de repente, elas não estão acreditando tanto, e tudo mais, não estão te dando o combustível, a força que você precisa para seguir em frente. Pratique a empatia. Sim, na hora que você for lá contar para a pessoa, compartilhar para ela o seu sonho, pratique a empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Não é eu chegar para o outro e querer enfiar a goela abaixo o meu sonho na pessoa. Eu preciso me colocar no lugar da pessoa e falar, meu, por que que ela está me falando isso? E aí, chegar para ela e falar, olha, eu não estou entendendo. Se você não consegue entender porque ela fala isso, você pode falar, olha, eu não estou entendendo porque que você está falando isso para mim. Por quê? Para mim, esse sonho é muito importante. Significa isso, 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 isso. Eu me sinto assim, 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 assim. E eu gosto muito de você, você é muito importante para mim e me machuca quando você fala isso. Então, eu só quero entender qual é o seu ponto de vista. Me explica. E aí, você vai praticar empatia, você vai escutar, você vai, ó, fechar a boquinha e escutar tudo que a pessoa tem para falar. E, às vezes, pode ser coisas que não sejam tão agradáveis. Ah, porque você sempre quer várias coisas e você nunca conclui nada. Sim, pode ser que aconteça isso. E aí, você vai ter que lidar com isso. Então, assim, são conversas difíceis, mas que dá para acontecer. E aí, na hora que a pessoa começar a colocar para você todos os pontos, depois que ela terminar, você vai realmente colocar o seu ponto de vista para ela, se colocando no lugar dela. Olha, eu entendo o que você falou, mas olha, imagina você, né, na sua, sei lá, você trabalha que nem meu pai. Eu lembro que teve uma época que eu virei para ele e falei assim, pai, eu sei que você adora a sua profissão, ele é encanador eletricista. Sim, ele ama o que ele faz. Fazia, né? Agora ele se aposentou. Mas ainda faz. E eu sei que você adora isso. E você poderia ter feito mil outras coisas, mas você teve a sorte de conseguir trabalhar com o que você ama. Eu só estou tentando a mesma coisa. Percebe? Sim? E é verdade? É verdade. Tá? Então, assim, eu puxei um exemplo dele para ele olhar para ele, e para depois ele poder olhar para mim e avaliar a minha situação. Show de bola? Sim? Boa sorte aí. Agora, qual é o problema disso? Você foi lá, falou para as pessoas o seu sonho, conseguiu a motivação, a energia, o combustível que você precisava. E aí, a grande verdade é que a maioria dos nossos sonhos, nossos, os meus também, são loucuras. Sim? A não ser que a gente faça acontecer. Até a gente não... Enquanto a gente não fizer nada, é só uma loucura, um devaneio da nossa cabeça. Agora, quando a gente coloca o negócio em prática e faz o negócio acontecer, aí as pessoas começam a olhar para a gente e falar, nossa, olha, você é fantástica, para não falar outra coisa. Sim? Ou fala que foi sorte, né? Né, Tia Ju? Sim? Então, assim, eu vou passar agora para vocês, a gente passou pelos nossos dois primeiros passos, são oito. Os próximos passos, todos são focados para a gente colocar o nosso sonho em prática e chegar em algum lugar com ele, para poder entrar num ciclo que eu chamo de ciclo do extraordinário. Eu vou explicar isso lá no final, tá? Que é quando... Esse ciclo do extraordinário é quando a gente consegue fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor acreditem tanto na gente, no nosso sonho, que elas passam a sonhar com a gente. Show? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Tem muita coisa que eu vou falar aqui, que eu tirei desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o óbvio que ignoramos, esse livro é o grande responsável por eu estar na frente de vocês. Ele é o primeiro responsável, depois existe um segundo, um dia eu conto. Mas o primeiro responsável é esse livro. Porque eu estava um dia de férias, trabalhava no hospital, estava de férias, e aí eu li esse livro e ele fala exatamente sobre isso, sobre propósito de vida. E aí foi onde eu falei, chega! Sim? Então, esse livro é bem legal, vale a pena vocês adquirirem. Eu acho que deve ter até PDF dele na internet, o óbvio que ignoramos. É um livro fantástico que eu super indico. E aí, várias coisas que tem aqui foram tiradas desse livro, eu aprendi nesse livro. Vamos lá! Nosso terceiro ponto, agora focado ali para o nosso sonho, para fazer ele acontecer. Vamos lá! Vamos lá! Primeira coisa que eu preciso fazer, na hora que eu entendi ali o feedback que eu estou tendo, entendi que o sonho é meu e tal, vou para o terceiro passo, que é ter clareza do seu sonho. para ter clareza, não basta eu ficar imaginando, sabe? Fechar o olho e ficar imaginando. Não, eu preciso pegar um papel e caneta e escrever exatamente o que eu quero. Sim, ou num diário, ou um papel, enfim, qualquer lugar. Mas você precisa escrever. Quando a gente escreve, e aí, gente, tem várias técnicas para fazer isso, tá? De você escrever como se você já tivesse alcançado. cansado. E tem um monte de parada muito louca lá, bem legal. Mas, enfim, tem várias técnicas para isso. Mas, enfim, vai lá e escreve o seu sonho. Um dia eu vou fazer isso, 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 ou eu já consegui fazer isso, isso, isso. E escreve o seu sonho como você tendo conseguido fazer aquilo. E aí, qual é a grande questão da clareza? Muitas pessoas não conseguem chegar onde elas querem porque elas não têm clareza do que elas querem. Elas acham que querem uma coisa, mas, na verdade, elas querem outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando eu escrevo, eu tenho noção se eu realmente quero aquilo. E aí, para eu escrever o meu sonho com clareza, eu tenho que fazer três perguntas. A primeira pergunta. O que é esse sonho? Qual é esse sonho? Sim? Ah, eu tenho o sonho de me tornar uma bailarina profissional. Sim? Eu tenho o sonho de um dia... Vou puxar para o balé aqui, tá? Eu tenho o sonho de um dia ter uma escola de dança. Eu tenho o sonho de um dia começar a fazer balé. Eu tenho o sonho de um dia dançar nas pontas. Eu tenho o sonho de um dia dançar para dedê. Eu tenho o sonho de um dia participar de uma competição. Um dia dançar um balé de repertório. Enfim, sim, você precisa ter clareza. Por isso que não dá para a gente virar e falar assim, ah, o meu sonho é dançar bem. O que é dançar bem para você? Sim? Porque para mim, dançar bem é uma coisa. Para mim, Mari. Quando eu olho uma aluna, para mim, avaliar se ela está dançando bem é outra coisa. É diferente do que eu vejo para mim. Sim? Porque eu tenho as minhas experiências, as minhas vivências, e eu sei que aquela aluna está em um momento com as experiências e vivências dela. Então, eu não coloco a minha expectativa em cima da dela. Ou vice-versa. É uma bailarina super power e eu pegar e olhar e falar assim, ah, um dia eu vou chegar onde ela está. Não, 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 não. Preciso ponderar isso. Sim? Então, primeira coisa. O que é? Qual é o seu sonho? Coloca isso no papel. Agora, vem uma outra pergunta muito importante. Por que você quer este sonho? Para que você quer isso? Muitas vezes, a gente vira... Eu já dei aula, dou aula para muitas pessoas, e nesses anos passaram por mim muitas pessoas. E eu sempre fui o tipo de professora que sentava com os alunos para a gente discutir objetivos. Sim, quando a gente discutia objetivos, a gente discute sonhos. E muitas bailarinas chegavam para mim e falavam assim, ah, eu quero ser uma bailarina profissional. E aí eu falava, ah, legal. E por que você quer ser uma bailarina profissional? Porque muitas vezes a gente não tem clareza nem do que é ser uma bailarina profissional. Não tem clareza de que eu vou ficar longe da família. Não tem clareza de que eu vou ter que ter uma alimentação regrada. De que eu tenho que ter X horas de treino diário. que eu não vou poder ter uma outra profissão paralela. Sim, porque vai ficar muito mais difícil. Então, quando a gente para para pensar, por que eu quero isso? Por que eu quero ser uma bailarina profissional? Ah, porque eu realmente quero trabalhar dançando. Não, eu quero ser uma bailarina profissional porque eu quero o resto da minha vida ter contato com dança. Então, você não precisa ser bailarina profissional para isso. Sim, eu posso dar aula. Eu posso ter uma escola. Eu posso só fazer balé. Sim, fazer com, buscando desempenho. Não preciso me envolver profissionalmente nisso. Show! Está claro para vocês o que eu estou querendo dizer aqui? Só coloca para mim aí um sim ou um não, Mari. Você está louca? Tudo bem? Então, qual é o seu sonho e por que você quer isso? E aí, quando entra no porquê, você vai começar a levantar questões de coisas que teriam que ter nesse sonho, dessas coisas que eu falei agora e que talvez não se encaixem para você. Do tipo, não é isso que eu quero. Por exemplo, eu, Mari. Mari, você gostaria de dançar como a Zakárova? Sim. Claro, meu sonho. Dançar como a Zakárova. Show! Você gostaria de ser uma bailarina profissional no lugar da Zakárova? Como a Zakárova? De jeito nenhum! Deus me livre e guarde. Sim. Por quê? Porque você já passou da idade? Não, não, não. Não por isso. Porque hoje o estilo de vida que eu levo não se encaixa com o estilo de vida que eu teria que levar. E eu não estou nem um pouquinho afim de abrir mão disso. Show! Então, só vai pesando. pesando, tá? E aí, vem a terceira pergunta que também é muito importante. Este sonho é tangível? Ele é palpável? Ele é possível para você na sua ótica? Por exemplo, ai... Por exemplo, é o Mari, né? Vou fazer 40 anos esse ano. 40 anos, gente. Ai, que loucura, né? 40 anos. Ai, ai, a louca aqui vira e fala. Não, meu sonho é ser a primeira bailarina do Kirovi. Será que dá? Provavelmente não. Na minha ótica, não dá. Não é possível. Eu não vi ninguém na história fazendo isso. E para o meu corpo hoje, eu sei que eu não aguento tantas horas assim de treino. Meu corpo não aguentaria. Show! Então, eu preciso só ver se isso é tangível. Porque senão a gente viaja na manese. Né? Show! Tá bom! Tá bom! Então, escreva no papel. Qual é o seu sonho com clareza? De qual é? Ou o que é? Por que você quer isso? E se ele é tangível? Quarto ponto. O que você precisa fazer? Você precisa... Você... Você... Você precisa fazer para chegar lá. Sim? Por quê? Ninguém vai fazer isso por você. Não existe... Pode perlimpimpim, sim, para o negócio acontecer. Não é sentar e orar e não estou duvidando da força da oração de ninguém, tá? Mas a gente precisa fazer alguma coisa para isso, tá? Então, o que é que você precisa fazer para chegar onde você quer? Para isso, você vai precisar criar um plano de ação. Sim? O que eu vou fazer? Bom, ah, eu quero começar a fazer balé. Ok. O que é que você vai fazer para chegar nisso? Para começar a fazer balé. Ou, ah, eu quero fazer foetê. O que é que você vai fazer para chegar nos seus foetes? Vamos colocar um exemplo mais longo. Eu quero... Eu nunca fiz balé, ok? E eu quero fazer balé e quero dançar bem ao ponto de um dia ter condições de dançar... Sei lá... Vem algum... Ah, ao ponto de dançar Carmen. Sim, balé de repertório Carmen. Tá? Então, eu estou saindo do zero e quero chegar no balé de repertório Carmen. Esse é o meu sonho. Beleza? É possível? Sim, é possível. Independente da sua idade, é possível. Ah, levar Carmen para a competição, levar essa coreografia para uma competição, isso já vai depender da sua idade. Ah, dançar essa coreografia numa companhia, isso vai depender da sua idade. Mas, dançar Carmen é possível. Show? Independente da sua idade. Tá? Ok. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de ação para sair desse zero e chegar até a coreografia Carmen. Então, o que eu vou precisar fazer? Se eu nunca fiz balé, eu vou precisar aprender balé. Ah, eu vou precisar ir numa escola presencial. Ou eu posso começar por um curso online da Mari. Mas, depois, mesmo que eu comece por um curso online da Mari, depois do curso online da Mari, eu vou ter que ir para uma escola presencial. Sim, se você não se sente preparada ainda para ir de cara para uma presencial, passe pelo TBD, que é o treinamento de balé em detalhes. Depois, você vai para o presencial, se o problema é a falta de coragem. Lá na presencial, você vai precisar manifestar seu desejo para o seu professor, porque ele precisa saber disso. E aí, você vai precisar começar a trabalhar o seu corpo para ter flexibilidade e força para dançar um Carmen. Aí, você vai precisar fazer bastante aula para ter técnica. Aí, você vai precisar cuidar ali, sei lá, da sua alimentação para ter mais força, para ter um corpo mais forte. Aí, você vai precisar aprender a coreografia. Aí, você vai precisar de alguém para te ensaiar. Aí, você vai precisar decorar a coreografia e começar a ensaiar de verdade. Sim, são todos os passos. Todos esses passos têm que estar no papel. Eu preciso colocar isso no papel para eu ter clareza do que eu tenho que fazer. Senão, a gente só fica sonhando, sonhando, sonhando. Passa a vida, gente, já foi. Sim, ah, eu quero ter uma escola de dança. O que é que eu preciso fazer para ter uma escola de dança? Eu preciso entender esse processo para montar isso. Show? No canal do YouTube tem vários vídeos. Eu acho que falando sobre como ter escola de dança, deve ter vários vídeos, eu acho. Pelo menos um eu sei que tem. Não, acho que tem dois. Vamos lá. E aí, você fez o seu plano de ação e descreva nesse plano de ação o passo a passo. E aí, coloque datas. Quando você vai ver uma escola presencial? Sim. Quando você vai conversar no SEBRAE da sua cidade para consultar se é viável ter uma escola de dança ali ou não? Tem que ter datas, tá? E aí, a gente vai chegar no nosso quinto ponto. Eu falei o terceiro. O que você precisa fazer para chegar lá? E o nosso quinto ponto é, onde é lá? Vamos lá. Ah, lá eu danço a Carmen, Mari. Lá eu tenho a minha escola de dança. Ok. Isso ainda não é... Isso é lá, 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 lá. Sim? Mas a gente pode pegar esse lá, 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 lá e dividir em pequenos passos. Porque aí vai ficar mais fácil a gente mensurar se a gente está caminhando ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar metas mensuráveis para a gente poder saber se a gente está chegando no nosso objetivo. Então, primeiro ponto. Nunca fiz balé. Ah, tenho vergonha de ir numa escola. Tá? Então, eu vou fazer o TBD da Mari. Vou colocar data. Esse é o ponto A onde eu estou. Esse é o ponto B. Depois, eu vou para uma presencial. Ponto C. Depois, eu vou falar para o meu professor que eu quero dançar a Carmen. Pronto. Ponto D. E assim por diante. Sim? Isso para qualquer sonho que você tenha. Ok? Beleza? Criei ali as minhas metas mensuráveis. E aí, você vai avaliar periodicamente o seu resultado. Até aí, a maioria das pessoas fazem isso. Sim? Até aqui onde eu estou falando, a maioria das pessoas fazem isso. E aí, você vai mensurar. Cheguei na minha meta, por exemplo. Nunca fiz balé. Falei que eu ia me matricular na próxima turma do TBD. Deu certo? Consegui vaga? Entrei para a turma? Ah, beleza. Cheguei na minha meta. Ou não. Aconteceu alguma coisa. Perdi a data da inscrição. E não deu dessa vez. Sim? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que avaliar por que eu não cheguei onde eu tinha que chegar. Por que eu não consegui sair do ponto A para chegar no ponto B. Show? Quando eu avalio isso, eu tenho a noção do que faltou eu fazer para chegar lá. Porque tudo que a gente está falando aqui são coisas que estão dentro do nosso controle. Então, às vezes, você pode falar assim. Ah, mas passar numa audição não está no meu controle. Está sim. Está no seu controle fazer aula. Está no seu controle trabalhar a flexibilidade. Trabalhar fortalecimento. Sim, estar preparado para a audição. Se você estiver preparado para a audição, é muito provável que você passe. Show? Beleza, avaliei se cheguei na minha meta ou não. E a partir de aí, a partir de agora, é onde a maior parte das pessoas param. Elas avaliam se chegou na meta ou não. Aí, elas ficam frustradas. Aí, elas vão conversar com as pessoas lá que dão feedback desmotivadores. E aí, elas acabam não colocando mais nada em ação. E guardando esse sonho, guardando esse sonho, guardando esse sonho. Parou! Sim, não faremos isso, ok? Beleza, o que a gente vai fazer? Avaliei, cheguei na minha meta? Ótimo, passa para a próxima. Não, não cheguei. Por que eu não cheguei? O que faltou eu fazer? E aí, eu vou ser realmente crítica comigo, não dura, mas crítica de falar não, cara, eu podia ter levantado uma hora mais cedo para ter trabalhado flexibilidade. Sim? E aí, eu vou reestruturando essas coisas. Show de bola? Sétimo ponto. Que aí, é o ponto que a galera não faz. Que é realmente sentar o bumbum na cadeira e redefinir as metas. Às vezes, a gente vai lá e a gente faz. Ah, eu crio uma rotina, eu faço segunda, terça, segunda, quarta e sexta, treino de flexibilidade. Terça, quinta e sábado, treino de fortalecimento. Mas o meu FOETE não está melhorando. Então, eu cheguei, avaliei e vi que o meu FOETE não melhorou. E aí, eu não redefino os passos. Eu só fico repetindo. Eu volto na outra semana e faço de novo. Três vezes na semana, flexibilidade. Três vezes na semana, fortalecimento. Teste o meu FOETE de novo e nada. Teste o meu FOETE de novo e nada. Por quê? Porque eu não estou avaliando realmente onde que está sendo o problema. E aí, eu preciso avaliar onde está sendo o problema. Cara, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, significa que esse caminho não está dando certo. Eu preciso trocar a minha estratégia. Eu preciso mudar o meu plano de ação. Então, ao invés de eu fazer três vezes na semana de flexibilidade, três vezes de fortalecimento, eu vou fazer duas de flexibilidade, duas de fortalecimento e duas de treino específico para FOETE. Duas de treino de balance. Duas de treino de pirueta. Sim? E aí, eu vou mudando a minha estratégia para tentar achar o meu caminho. Só que a maioria das pessoas, né, acaba se vendo de frente com a parede que não abre, né? E acaba falando assim, cara, não dá mais para mim. Deu, deu, deu. Não tenta mudar a estratégia. Então, assim, mude a estratégia. Ah, eu estou lá me matando de fazer aulas presenciais e não sei o que, não sei o que lá. Tá, o que está faltando nessa aula presencial? Vai atrás você. Vai no canal do YouTube. Pega lá, tem um monte de vídeo. Tem vídeo de pirueta, tem vídeo de... Ah, não sei se tem de FOETE, mas enfim, tem de TAMFOETE. Tem várias coisas no canal. Vai lá, busca. Vai em busca de conhecimentos para você realmente conseguir turbinar aquilo que está te faltando. Show de bola? Lembra que quem tem que fazer o sonho acontecer é você? As pessoas que estão em volta estão observando? Sim? E aí, a gente vai chegar no nosso oitavo ponto, nosso ciclo do extraordinário. O que eu chamo de ciclo do extraordinário quando a gente está falando de sonhos? Você vai lá, você fez, colocou seu plano de ação e foi, começou a fazer e aí você tem um resultado. Muitas vezes você, né, quando a gente começa ali, que nem dieta, né? Ai, dieta, dieta, uma coisa de louco. E aí você vai lá e você vai, se mata uma semana, né? Comendo tudo bonitinho, tudo certinho. E aí, chega o final da semana, você fala, nossa, a roupa está mais larga, né? Vou para a balança. Vai para a balança, o raio da balança parece que está imóvel, né? Ela mexeu 100 gramas. Você fala, mano, não é possível. Não é possível. Eu fiquei uma semana me matando de seguir a dieta bonitinha e não sei o quê. Eu fiquei uma semana treinando flexibilidade para zerar a abertura. Eu fiquei uma semana treinando balance para melhorar a pirueta. E nada aconteceu. Sim, mexeu 100 gramas. Sim, eu melhorei 5 segundos no meu balance. Eu melhorei o passeio da minha pirueta. E aí a gente olha para esse resultado, que é desse tamanzinho, sei lá. Sim, pequenininho. E a gente pega esse resultado, amassa, joga fora e abandona. Não, eu tenho que pegar esse resultado e falar, yes, foram 100 gramas. Preciso de um ano para chegar no peso que eu quero, então é um ano. Eu preciso de um ano para chegar no poitê, então é um ano. Preciso de 10 anos, então é 10 anos. Mas eu não vou desistir desse negócio. Aí é a hora que a gente morde os dentes. E aí eu vejo um resultado. Quando eu olho para esse resultado como ponto positivo, eu tenho mais energia para ter mais ação. Sim, ação é eu ir lá e fazer de novo. Quando eu tenho mais energia para ter mais ação e faço mais, as pessoas que estão em volta, às vezes elas não conseguem nem ver o meu resultado ainda. Mas elas estão vendo o quanto eu estou me empenhando para fazer aquilo acontecer. E aí elas começam a olhar com outros olhos para o seu sonho. Sim? Então pense nisso. Pega o seu resultado, valoriza esse resultado. E aí vai lá e coloca mais energia nas suas ações, no seu plano de ação para chegar no seu objetivo. E aí pega esse plano de ação, volta lá, pega toda essa sua ação, volta lá para o feedback das pessoas e fala cara, olha que legal, eu fiz uma semana de treino de balance, não sei o que, e eu já consegui cinco segundos. A pessoa simplesmente vai olhar e fala assim, ah, legal. Ela, na cabeça dela, está passando um milhão de coisas. Cara, como essa pessoa é determinada. Como isso, como é aquilo, como aquilo. Aí ela começa a realmente olhar para o seu sonho. Isso é o ciclo do extraordinário. Porque aí você vai ver, ela vai te dar um pouquinho mais de motivação. Você vai ter mais resultado. E aí você vai ter mais ação. E ela vai olhar de novo para o seu sonho. Te dar mais motivação, mais resultado, mais ação. E a gente entra nesse ciclo que eu não vou querer parar nunca de fazer o negócio acontecer. Tchau de bola?